Será? Vai piscar e já vai estar nos 30. Você tem noção desse bagulho, né? É, é muito rápido. É, não é? Muito rápido. Porque antes eu tinha 18, hoje eu tenho 23 já, viado. É, é rápido. Você é louco. E agora que eu tô começando a fazer umas paradas assim, me cuidando, tipo, igual eu falei pra vocês que não a gente deve muito. Aí agora nós começamos, tipo, tentar fazer umas dietinhas de vez em quando, aí tamo tomando um negocinho pra emagrecer, porque, meu, depois dos 30 falam que até, tipo, pra engordar é assim, ó, tudo. É muito mais rápido. Mas deixa eu te falar uma coisa, o pessoal que gosta de saber sabe o que de bagulho, de relacionamento, como você conhecia ele, foi engraçado, porque você foi uma mulher de altitude, você já olhou lá no Instagram e falou, cara, não é gatinho, vamos andar direto. Como que foi essa parada aqui, a tua gosta de saber relacionamento? Foi, 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 foi isso aí. Você namorou antes dele, me desculpa, mas já namorou algum famoso, uma parada, algum bagulho? Não, nada, sempre foi suave. Namorar não, sempre fui suave, sim. Ele é o seu primeiro namoro? E casamento, já tudo assim? Não, não, fui casada. Ah, você foi casada. Mas não era artista? Eu tenho filho. Teu filho, ele tem 10 anos, mas vai fazer 11 daqui a dois meses. Legal que ela não sabe a idade. Não, não, a idade eu sei. Não, a idade eu sei. Eu não sei o mês que nós estamos, eu estou investigando o mês. Ele faz aniversário em novembro, ele vai fazer daqui a dois meses, um mês, porque eu não sei em que mês nós estamos. Legal, metão psicológica. Tem todo um bom argumento, mas na verdade ela não sabe. Estou brincando, a menina vai ver se é que caralho, mãe. E aí, e aí é isso. Quantos anos tem, seu filho? Meu filho tem 10. Ele tem outro podcast. Ela já fala de novo. Eu não ouvi, não ouvi. É, tá, tá. Calma, calma, calma. Cadê a fumaça? Mande um, aí como que foi a parada? Conta aí como você tá. E aí, eu, né? Seu marido, seu marido. E não sei como que ele apareceu no meu Instagram. Não sei. É Deus. É Deus. Posso falar? Posso falar? Quando é pra ser... Não. Quando é pra ser... Sabe por quê? Porque nós somos uma promessa de Deus. Isso a gente tem certeza já. Assim, não sei se vocês têm religião, mas nem fala de religião, porque é religião e... Não pode falar de religião, política e futebol. Porque se eu começo a falar de futebol, também dá ruim. Que time de torce? Corinthians, óbvio, né? Óbvio. Pode ir embora. Claro. Não, enfim. E aí, eu vi... E tipo, ele apareceu lá no meu Instagram. Do nada, sei lá, no negócio assim. Aí eu falei... Nossa. Gatinho, né? O que que é? Mas era esse aqui? Não, cara. E aí, eu... Nossa, né? Tipo, do nada. Mas calma, cara. Não, calma, cara. Eu quero saber um bagulho. Você tava carente, um bagulho? Você tava como? Porque do nada, esse cara... Do nada. 50 mil pessoas aparecem lá. Você falou, não, é esse aqui. Você tava carente, tava no momento querendo alguém, um bagulho? Como que é? Eu tava no momento que eu... Inclusive, quando eu chamei ele, eu falei que eu queria sair com ele pra conversar. Eu tava... Eu tava... Não sei explicar. Carente, carente. Eu queria trocar uma ideia com alguém interessante. E você, do nada. Fala, Almeida. Lindo. Você quer aparecer aqui? Vocês querem que o casal... Pode dar um beijo aqui, um bagulho, pra aparecer, porque tanto falar, né? Com quem tá de fora, é... Meta de relacionamento. Isso, vai lá. Eles vieram fazer... Depois vai ter show pra nós aqui, que eles vieram vestido pra ter um show. Vai lá pra vocês verem pra mostrar lá. Olha lá. Olha lá, ó. A roupinha, o bagulho. E aí, caralho, que bem-vindo isso aí. Cordão, vinha, vai. Não, calma. Ei, você é louco? Você vai embora sem mostrar os cordão, caralho. Vai ali pra mostrar os cordão. Vixe, vai ser assaltado. 14 quilos de cordão. Dá unhada no menino aqui, ó. Já não vai sair do prédio hoje. Misericórdia. Tô com um caô, hein? Ele tá com a porra de um Honda Civic no pescoço. Tá com a Honda Civic. Eita porra. Cigarrinha de artista. Aquele com Honda Civic e ela com Fiesta dos Novos. E ela fala... Nossa. Então é puxa. Vocês compram o podcast, é que vocês sabem. Ah, vocês querem comprar o ZL, vocês podem ficar à vontade, hein, cara. Bom dia, né? Quem sabe. Só o pingente? Só o pingente. Ixi, o pingente é do fantasma. Deus me livre. Não, eles sabem que é do Braz. É, né, tá rindo. Mas o que acontece? Você tava carente, pai, ele chamou o menino. É, aí eu vi lá, meu, achei, tipo, sei lá, sabe quando? Eu, não sei não. Foi uma primeira vista por foto. É um lugar diferente. Foi, foi. Foi diferente. É, é. Aí eu olhei, aí eu comecei a fuçar, né? E pesquisava. Já cantava na época? Não. Você já cantava e pá, não? Já, eu comecei com 16. Ah, comecei o novão também. Ixi, 16 anos, você já era milhão. Eu era bobinho com 16, eu era... Ixi, brincava de barro, bolinha de barro e tal. Eu jogava três dentes, três fora. E ele cantando. E ele já pegando 40 mil moedas. Ele entrega no Rabinho, já. Olha lá. Já trabalhando, não tinha nem dinheiro pra comer uma espirrinha de 99. Você tem cara de boizinho. Boizinho, caralho. Fala sério, fala. Por que todo mundo achando isso de mim? Nasceu em berço de ouro, por isso que era assim, não fazia nada. Agora, nós, nós nascemos na favela. Solente com perna. É que você anda na mansão, não é? Nós nascemos na favela. É um pacote. Ele entregava espia de bicicleta e eu vendendo flanela no farol. Quase não saiu flanela, flanela no farol. Entendeu? Nó, não teve jeito, não. Você acha que eu tenho cara de tão rico? Você tem cara de riquinho? Você tem cara de boi, de didinho, né? Nascendo um becinho de ouro. Leite com perna. Me enganou a indica, eu falei, não, é isso mesmo. É isso mesmo. É, isso mesmo. Ok, mandou aqui meu pigete, ó. Não nasci, mas vou morrer, rico. Nossa, exatamente. Vai lá, você chamou, foda-se. É, aí eu fiquei fuçando, aí eu vi os stories dele, aí vi ele cantando, né? Nossa, é porque toda boba alegre, parece ser um adolescente. Cara, aí você tem que conversar com ele? Eu fiquei assim, ai, nossa, que lindo. Aí eu via, falava da boca dele, ficava, nossa. Sozinha? Sozinha. Estava com fumaça? Estava naquele estúdio? Será? Estava no executivo? E aí, meu, aí eu peguei, tipo, deu uma louca, assim, fiquei olhando, mas eu fosse bastante, fiquei olhando tudo as fotos dele, fiquei... E aí eu vi que nas fotos dele, a localização era no Jardim Elba. Todas as localizações que ele colocava era Jardim Elba. Eu falei, meu, será que ele mora no Elba? E, tipo assim, eu morava no 9 de julho. 9 de julho não é longe do Elba. 9 de julho é perto da Mateu B, vocês conhecem, pra esses lados? Mateu B, sim. Perto da Mateu B, ali São Mateus, é tudo, tipo, parece que é tipo uma divisa, né? Quebrada, é tipo 9 de julho aqui, aí Mateu B, aí atravessa pra cá, saca o Pemba, que já é Jardim Elba, então ela só tinha uma divisa, assim. Pertinho, pertinho, psicológico. Tinha uma rua entre nós, uma rua, assim, só. Entendeu? E aí eu peguei e perguntei, tipo, não tinha que puxar, né, assunto. Madana é oi. Não, é, calma, caralho, não é que você não veio pra você ver, você foi xarope, você já foi... É, você mora. É que eu sou esbaforida, eu tô falando de vocês. Esbaforida, não sei. Esbaforida, não sei. Esbaforida, não sei. Esbaforida, não sei. É igual o Barril, o show tá Barril. Ixi, você é doida. O podcast aqui tá Barril, hein. Tá Barril. Tá baril, tá real, gente. É o Barril. Vamos trocar pra Barril, pra uma merda? Acho que seria melhor, tá um Barril. Ixi, Barril, bagulho ruim, barril não é um bagulho bom. Se desconsidera o que eu falei, só segue. Vamos lá, vamos lá. Falei nada com nada, segue aqui. Eu fiquei perdidinha. Mas só pra ver se vocês estão ligeiros aqui. Ah, entendi, desconsidera, desconsidera. Tá sempre pra frente, né, Gui? É climático, caralho. E aí, só sei que eu fui e chamei. Aí, meu, não pensei na hora, no que perguntar. Falei, meu, será que ele é do Elba? Aí perguntei. Você é do Jardim Elba? Só mandei essa mensagem. E ele? Não. E aí, ele não respondeu. Você é do Elba? Você é do Elba? Me deixou falando. Me deixou no vácuo. Nossa, alguém fala vácuo ainda. Ah, quando você fala um bagulho normal... Caralho, você quer comprar vácuo esbaforido? Fumaça. Me deixou no vácuo. Eu acho que tem a fumaça. Ó, por isso que eu falo pra vocês. Vocês acham que eu poderia fumar maconha? Não posso, gente. Gente, você não pode. Não posso, imagina. Calma, não é só maconha. A leisadeira da pessoa. Se você der um tiro no seu coração... Calma, você é um tiro no seu coração. Você vai dar um tiro no seu coração. Se eu tiro no seu coração. Se você fumar maconha também vai sair só merda, porque... Não dá, gente. Imagina ela... Meu Deus. Melhor não. Não vai funcionar, vai funcionar. Melhor deixar que... Eu tô falando tudo isso que ela fala de yoga. Nossa. Tão fudida. Esbaforido. Não vai ser um podcast, vai ser uma rádio FM. Eu tô com a boca, eu quero. Esbaforido. Ai, gente, boa. Não, mas aí eu até me perdi onde eu tava. Não, você tava na época. Você tava no Instagram lá falando. Sim, aí perguntei se é do Elba. Aí me deixou no vácuo. Me deixou falando. Viu lá, né? Que aparece visto. E aí não respondeu. Caralho, você visualizou, Orçal. Não, você tem que falar isso. Porque eu pensei que sou a maior mala. Vai lá, vai lá, urso. Vai lá, ursinho. Mas é o seguinte. É o que acontece. Quando uma pessoa te chama pra conversar, ela fala. Oi, tudo bem? Agora, você é do Elba? Já vem intimando. Eu achei. Pô, tô deminando alguma coisa, né? Tipo assim, comeu a mina, será que ela tá grávida? Eu ia falar uma coisa parecida. Que horror! Parece que ela deve a mesma coisa. Você deve? Você não tá trabalhando? Porque você vai ter um filho. É, irmão, mas você não deve. Mas ela veio a ficar pensando. Você tava com o cú preso, cuzão. Não, 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 não. Pô, agora eu me toquei. Você tava devendo, viado. Acho que ele ficou vendo nas fotos, né? Será que ela é amiga de alguma mina que eu peguei? Será que eu peguei? Aí foi ver as fotos. Ih, peguei a amiga dela. De qual noite que foi essa, pelo amor de Deus? Cuzão, você tava devendo, viado. Porque quando a pessoa já... Guilherme, você é de Guaianara, você com o coração já passa. Calma, pelo amor de Deus, eu quero no pânico. Você é louco, cara? Aí eu falei, ela começou a curtir todas as minhas fotos, aí eu... Ah, aí já viu que tinha entendido isso. Ela só quer me pegar. É, aí eu curti aí, né, contaminando, eu ia falar, continuando, beleza. Eu fui curtir as fotos, porque eu falei, ah, não me respondeu, só mais uma vez. Se não me falaram, falar comigo agora... Não, aí eu fui curtir as fotos. Aí curti todas as fotos. Mas tipo assim, você curtiu... Eu fui curtir as minhas amigas e tal, fui curtindo várias. Que aí chama atenção, né, aparece lá. Cara, você curtiu várias, então. É, desde as últimas lá, fui curtir tudo. Aí chamou atenção, né, não tinha como chamar atenção. Aí ele deve ter pensado, puta, mano. Tá querendo, né, porque curti nas fotos. Não querendo alguma coisa, né? Deixa eu ver o que que é. Aí foi e me respondeu. Aí, enfim, aí nesse dia a gente começou a conversar. Conversar, 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 conversar. Meu, a gente conversou... Mas ele respondeu, tipo, ele já foi direto, sou sim, ou tipo, oi? Ou ele começou do zero? Como que ele fez? É, falou sou, né? Sou sim, por quê? É, falou sou sim, por quê? Tô te vendo? Tô te vendo? Calteiro? Aí eu falei, não, é porque... Aí eu falei, né, não, é porque é perto de mim e tal. Que eu moro aqui no 9 também. Aí achei coincidência, eu falei. E quando foi... Falei, achei coincidência. Sim, Fede, eu não sabia a parada. E aí, beleza. Aí ficamos conversando, conversando muito. E tipo assim, ele falou que ele não é de conversar muito, assim. Muito tipo um dia? É, o dia inteiro, mas o tempo todo, assim. Frenete. Não quer mais nada, é. Aí teve uma hora que eu sumi, porque eu fui fazer minhas coisas. Tipo, eu tinha convidado ele pra ir no meu show nesse dia. Porque nesse dia eu ia trabalhar lá no Sabadá, que eu era apresentadora, animadora, sabe? Aí tipo, eu chamei ele pra ir, só que eu sumi, porque eu fui fazer as coisas. Porque eu vi que eu tava atrasada, imagina, ficou o tempo todo aqui e esqueceu de tudo, né? Caralho, foi um bagulho da hora. Aí fui fazer as coisas, meu. E tipo, beleza, aí fui. Aí na hora que eu tava indo pro show, eu mandei mensagem pra ele. Falei, ó, já deixei seu nome na porta, é só vim. Porra, mas você me convidou, mas não falou nem onde era, tá? Aí sumiu, como eu vou saber? Nem sabia nem que era pra mim. Aí, enfim, aí eu mandei o endereço pra ela, ele se resolveu e foi. Quando você estiver aqui, você conta a sua versão. A sua versão, quero saber o que aconteceu lá. Comigo. Aí, com o seu valor monstro. Ixixi, ela chamou você e mais oito pra ir assistir. Ih, caralho. Tinha umas histórias da Anitta que eu vi antes da GQ. Não, não, não. Sério que ela chamou você e mais oito? Ela não, ela me deu louco lá. Não, vou falar, vou falar. Fala a verdade. Vocês vão me entender, vocês vão me entender. Vou entender porra nenhuma. E aí chegamos, tá do lado dos homens. O parceiro aqui, ó. O parceiro mostra. Daqui a pouco ele vai me dar só um pedacinho. Aí no final você disse, ó, me dá essa corrente aí. Enfim, aí ele foi, acabou que foi com um amigo dele lá no show. E aí, meu, ele ficou assistindo o show, tudo. A gente conversou no começo, acho que pouco, né? Só um cumprimento. Quando você viu, ele bateu um bagulho? Sim, pô, eu falei. Por isso que eu falei que é um negócio, tipo, quando é pra ser, não tem jeito. Tipo, diferente, você falou? É, tipo assim, sabe quando dá um negócio no coração. E você? Não, ele não. Eu sim. Falei, caralho, mano. É mais bonito pessoalmente, como tal. Ele aproveitou o momento pra elogiar. Tomar no seu cu, você não achou porra nenhuma, cara. Ah, tomar no seu cu, você queria me comer. Na hora que você olhou, você falou, mal gostosa, quer comer. Fala a verdade, fala a verdade. Por cima e Lúcia, você achou isso? Ela vai falar o que vai acontecer depois. E aí, enfim, aí terminou o show, aí eu desci, a gente foi conversar, né? Só que nesse dia eu ainda levei ele pro camarim. E como eu sabia que ele era artista também, que ele cantava tudo, meu, foi o pessoal lá fazer entrevista comigo, no camarim, que era da Funk TV, né? Fanta TV lá, da Funk TV Visita. E aí foram lá, no camarim, aí estavam me entrevistando tudo. E ele tava lá, mano, eu já fiz ele da entrevista lá na hora, já puxei ele. Falei assim, ó, Bruno Bianchi, cantor, já entrevista ele aqui. Já puxei ele e fui lá pro outro palco. E larguei ele lá dando entrevista, porque eu fui pro outro palco. Porque como eu apresentava, eu fui apresentar o MC que tava lá do outro lado. E aí larguei ele lá dando entrevista e fui. Aí, enfim, aí quando terminou, a gente foi conversar, ele veio querer me beijar. De primeira já foi, né? Não, não foi. Mas nem aqui, mas... A gente tava conversando, conversando. É, conversando. Aí ele veio de cantinho querendo me beijar. Aí, só que esse... Aí, não tava de beijar. Que esse... Então, só que o que que acontece? Eu tava trabalhando, gente. Não, só nós não, eu tava na balada. Que se foda, dá nada. Dentro da balada, que se foda, dá nada, dá. Dá uma coisa, você é louco, pai, que se foda. Lógico que dá, não pode. Matrenalina, um bagulho, mais da hora, não? Não, mas não pode. Tava se conhecendo ainda. Aí, tipo, a gente tava do lado do escritório do contratante. Danada, já ia na mesa. Já ia logo na mesa. E ele sempre pagava. Contratante, foda-se. Aí, tá, mas depois, né? Que já tá acontecendo as coisas. É que eu sou na xarope. Aí, o que aconteceu? Aí, ele queria me beijar ali, só que, tipo, tinha um monte de menina lá que já tava cercando. Porque as meninas já estavam querendo, né? E as meninas iam tudo cercando. E ele querendo me beijar, e eu, não, não posso, tô trabalhando. Aí, achou ruim comigo. Ficou bravo com o dão. Achou ruim. Ficou, ah, você não vai me beijar? Então, você tá metendo louco, então. Aí, chamou um amigo dele, já, querendo ir pra outro rolê, não sei o que. Eu falei, olha, tá bom. Aí, beleza. Aí, acabou que ele ficou lá. Não foi. Aí, as menininhas ficou cercando lá. Tipo, as menininhas já tudo querendo vir de papinho, né? Querendo alguma coisa. Aí, já chamei as meninas. Menina é porra nenhuma. Quem queria era ele mesmo. Aí, eu já chamei as menininhas. Aí, eu já chamei as menininhas. Falei assim, ó. Se quiser alguma coisa com aquele ali, ó. Aquele ali, ó. O alemão, que era amigo dele. Vou pegar. Mas esse aqui já tá acompanhado. Aí, o alemão fez. Aí, ele ficou bravo comigo, porque ele falou que eu tava segurando ele. Falou que tava acompanhado. E não queria beijar ele. Eu falei, mas não tava, não? Ué, tava comigo. Mas não ia beijar lá que tava trabalhando. E aí, não beijou depois? Desprezou. Mas não beijou depois no carro? Ah, depois. Então, a gente foi pro carro, aí... É uma aventura, hein? Dentro do carro. Não, aí deu um beijinho. Beijinho, um pacum. E aí, fomos pra... Aí, nesse dia, quando a gente tava conversando, eu tinha falado pra ele que, tipo, ele tinha me convidado pra ir na casa dele, que não morava sozinho. Ixi, essa daí a gente já conhece. A gente morava sozinho, vai... Aí, não, é bem na minha casa. Se você quiser vir na minha casa, eu falei, queria conversar, tal, não sei o que. Não, nem queria. Aí, ele falou, vem na minha casa depois. Faz uma janta pra nós, chega lá, não tem nem um arroz. Me chamou de velha, já, de cara, porque eu falei que ia levar um vinho. Aí, ele, não, vinho, vinho não. Ai, vinho da hora, tio. Vinho é top, eu falo... Eu só queria beber, cara, a gente trabalha aí com um pacudinho. É, sei, sei. Ah, eu levou um vinhozinho, tal, só daqui, falei, não, vinho é pouquinho de velho. Tem suísque aqui em casa, tem vodka, tem não sei o que. Você acredita? Só que mal, ele sabe que vinho dá fogo, né? Vinho, vinho é coisa de... É romântico e é romântico. Não, cuzão, você tá... Eu sei o que você queria. Nós sabe, pai, nós sabe. Hã? Te dei um whisky. Ai, que chique, te dei um whisky, esse bagulho. Aí, a gente tem meio whisky de mel, whisky de mel, né? A gente tem que tomar, não chega. Enfim, e aí, nos dias lá, nós enchemos a cara lá, conversamos, um pouco, um pouco, né? Mas, qual que eu quero saber? Eu tenho... Calma aí, eu quero um bagulho pessoal meu. E aí, depois desse dia, é só pra comprar, né? Não, mas esse não é o que eu vou fazer. Eu quero saber o seguinte, o bagulho pessoal. Porque, às vezes, eu tenho dificuldade, no segundo dia, de dar uma sequência. Porque eu perco o interesse do bagulho. E aí, ela falou, ixi, já é. E vocês? Quem você é? Eu sou virgem. Virgino. E meu também sou. Ah, beleza. Eu quero saber, assim, o segundo dia, vocês continuam trocando umas ideias, o bagulho? Então, aí, é isso que ele falou que eu meti o louco de novo. Não, foi assim. Você acabou de assistir um corte do nosso podcast, agora eu te convido pra assistir eu, no meu canal. Faço vídeo, faço uns vlogs, faço uns react, faço uns vídeos ruins. Na verdade, uns vídeos ruins, mas, assim, assiste lá. O link tá na descrição como canal do Gui. Não esquece de se inscrever nesse canal de corte aqui também, que tem vídeo todo dia. Perfeita. Tchau. Tchau.